O Programa de Transição Comerana com o objetivo de criar pertencimento e estima em todo buscador de forma acessível. Ser referência nacional como mantenedor da cultura e tradição coloriana com o objetivo de criar pertencimento e estima em todo buscador de forma acessível. Porque buscador é a terra, não é o que nós temos aí. A gente que discutiu aqui, que a gente discutiu na mente, nós não cuidamos, não discutimos, isso significa dialogarmos aqui no sentido da... que não só o Instituto, mas toda a cultura do Instituto, o que o Roberto tem ido até agora, ele estava aqui e conversou com a gente, tem cunho internacional, há muito tempo, né? E eu sugeri para o Instituto nacional e depois, e, e, pouco vírgula, depois vírgula, internacional. Mas o grupo achou legal ser um pouco modesto e colocar só nacional, com certeza. mas ele já é internacional, com essas, pelo menos com essas quatro... Ó, em Santa Maria, o Instituto de Sousa, da Suécia, da Holanda, da Alemanha e da Colônia. Dei entrevistas e saiu até um vídeo. Quer dizer, eles estão nos procurando, né? Poxa, se eles estão nos procurando, eles são da Suécia. Bateu de Santa Maria, quer saber, eles sabem que os comuns vinham de Após, né? Da Alemanha e da Suécia, não vem, desculpa. Ahm, eu pensei agora que a Colônia... A Colônia... Vê se Colônia, aliás, dominou aquela área... Dominou depois da guerra de Câmara... Isso... Seis cento e pouco até... É... Pena de Hugo... Gustavo... 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 Morreu e da Taís. Né? Depois eles continuaram. A Colônia... A Colônia... A Colônia ocidental... Que foi... Que foi lá tomada por Suécia. É... O que eu ia dizer é o seguinte... É gente... É gente da Suécia, foi lá... Jornalista suécia. Foi lá e ele falou, Canta a entrevista com você... E blá 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 blá... E depois ele mandou... Eu tenho a... A instituição em casa em Suécia. Quem tem que o povo Suécia... Posso. Né? Aí você vê Suécia. Tudo isso é. A... Referência em pesquisa, difusão e divulgação da cultura pomerana brasileira. Muito objetivo. É... E arquivo... Sermos um arquivo central de pesquisa online. Englobando o site. Para uma comunicação através de diferentes meios. Dois. É... 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 Então... Sim... Sim... Não... Só referência... Porque se a gente... Sei lá... Eu pensando aqui... Se a gente só colocar... É... Referência brasileira... Parece que a gente está fechando as portas para alguém de fora. Né? Então nós preferimos deixar neutro. Né? Nós também não definimos nacional ou internacional. A gente preferiu falar em comunidades. Comunidades em qualquer lugar. Seja aqui. Seja nos Estados Unidos. Seja no Papo Lourdes. É... Então a gente foi construído da seguinte forma. Que há 10 anos né? A gente quer ser reconhecido como um espaço que... Faz despertar nas comunidades a relevância da cultura pomerana. Promovendo o sentimento de pertencimento. Então acho que aqui também como nas outras em todos apareceu a palavra pertencimento. Achei... Achamos isso bem interessante. Então... É importante. É... A gente foi na linha como a gente conversou lá né? De... De... De começar a valorizar as coisas né? Mas pra isso... A gente precisa despertar isso nas comunidades. Pra que eles entendam que a cultura pomerana é rica. Que ela tem um mundo a ser explorado. E aí promover o sentimento de pertencimento. Resgatar a originalidade. Valorização e perpetuação do idioma, das tradições, da gastronomia, do artesanato, da indumentária e da história pomerana em âmbito intrafamiliar. Aqui? Então nós colocamos com atuar com integridade, respeito a terra, promoção da cultura e de seus costumes. E cultivar sua história. E cultivar sua história. É... 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 Compromisso com a verdade, a transparência, respeito e ética. por meio da participação social, buscando a manutenção da cultura de forma sustentável. A sugestão seria na seguinte linha. A gente tem um propósito que a gente já definiu, né? É... A gente tentou montar um... Desenhou um organograma. Depois a gente pode deixar junto com a... Bet... É... Betânia. Eu ia falar Betinho. Mas a ideia central é assim. Nós teríamos um conselho, né? É um pouco que a gente falou antes. Dentro desse conselho a gente teria... Porque tem essas questões legais, né? Instituto, fundação, o que seja. Esse conselho, ele seria o norte da instituição, né? Teria o conselho fiscal, o conselho administrativo. E dentro do conselho teria as comissões. Uma comissão mais focada em desenvolver projetos na área da língua, na área dos adicentes, por aí vai. Temos comissões dentro do conselho. E esse conselho tem uma hierarquia. Isso poderia ser feito tudo a distância, né? Porque a gente tem uma coisa muito rica aqui. Nós temos gente do país todo, especializada em várias áreas. Nós não vamos nos encontrar todo mês aqui. Então, a gente poderia criar toda uma dinâmica desse conselho e discutir diretrizes à distância. E esse conselho administrativo e essas comissões, elas teriam o caráter mais direcionador de tomada de decisão. Seria, vamos assim, mais um legislativo, né? E abaixo disso tem um secretário executivo, administrativo e um grupo que vai fazer a execução dessas estratégias. Basicamente foi o que a gente pensou. Obrigada, que você já explicou antes. Obrigada. Falei mesmo, mas eu poderia ter falado antes e aí ia complementar. Porque nós pensamos numa gestão multidisciplinar. Também falamos dessa questão de conversarmos à distância, né? Porque a gente não consegue estar aqui sempre. Mas assim, focada em valores, sobretudo das comunidades tradicionais, obedecendo um organograma. E ele já explicou o organograma, tá? Eu não preciso mais falar nada. Fechou. Quem colou de quem? Pois é, quem colou de quem? Olha, tá lá na ponta. É que na realidade, no final das contas, é o caminho meio óbvio, né? Aí aqui a gente acabou falando também da mesma coisa, de criar um estatuto, né? E aí, na verdade, a gente discutiu a questão do gestor, coordenador, como é que isso funcionaria. Então, a ideia seria que nesse conselho a gente tivesse, como o Gênero falou ali também, do conselho fiscal, administrativo e as comissões, mas ainda a gente tem um presidente. E esse presidente faria o papel de coordenador. O que que o coordenador vai fazer? Ele vai fazer o levantamento do que que tá em andamento pra poder cobrar, cobrar. Pra poder, tipo, fazer o negócio andar. Ó, tem isso aqui, vamos fazer até tal data, daqui passa pra lá. Essa coordenação, o presidente teria, essa motivação pra continuar caminhando, né? Seria desse presidente. Aí, se vai ser um ano, dois anos, se é eleição, se não é, isso tudo dentro do estatuto, a gente poderia organizar como é que vai funcionar, né? E aí, conversamos também que de forma prática, o que que precisa agora? Primeiro momento seria alguma pessoa que tivesse conhecimento em biblioteconomia, pra poder organizar acervo, pra poder colocar ordem na casa aqui, pra que se alguém precisar de alguma pesquisa, alguma coisa, a gente tenha como atender no primeiro momento, já. Já com o que tem. Porque a gente não tá começando do zero. Existe já uma estrutura e essa estrutura a gente pode colocar em movimento, desde já. Não precisa esperar até ano que vem, a gente pode começar agora. E aí, essa pessoa pra responder pelo instituto, que seria o tal do gestor, que ali lá colocaram como secretário executivo, né? Alguém assim, que pudesse fazer esse link, que quando alguém precisasse, pudesse... Ah, eu não sei, ou aqui, ou na gente não encontra, mas eu sei que a Lilian pode fazer... Sabe quem faz, ou o Sr. José Carlos pode saber onde é que busca. Então, essa pessoa aqui seria essa pessoa remunerada também, né? No caso, não voluntário, mas alguém que estivesse aqui cuidando das demandas internas. Então, esse grupo falou que organizar aqui internamente, de forma agora, pra poder atender as demandas imediatas. E aí, então, no conselho, definir alguém que iria estar à frente como coordenador pra poder fazer essa organização adiante. Afinal das contas, a gente nem teve o que discutir, todo mundo falou igual. É engraçado, nós falamos exatamente isso também, que nós falamos nesse assunto. E nós ainda lembramos mais da questão do estatuto, de ter a garantia, né? Porque eu não lembro agora qual é o número da lei, que possibilita a gente conseguir captar recurso, né? Porque ela tem que ser... A ONG são 60 dias. É, mas tem ainda... Ela tem que ser de acordo com a lei que tem lá, porque senão sempre recebe o recurso, né? No mesmo ponto da lei, né? É isso mesmo. E aí, todos nós já ficamos bidindo algumas coisas como a lei Muito bem... É, eu dirie Jeannetz. É, não quero passar, ó. Também passo desse jeito, nos bastou paírum para a gente fazer esse espaço, né? Sim, é母to aqui, né? Aí desacrede, ósea, 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 ósea... E aí, ósea, 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 ósea. Ósea, 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 ósea. Obrigado.